e a gente hoje vou mostrar os momentos mais engraçados do deus jogando nos braus e perdendo minha paciência é carrega logo tá bom eu nem ia fazer isso com você se eu me derrota eles vão ver se o Barry quer ver quer ver quer ver meu bem o velho olha só espero não ter arruinado seus ouvidos porque teve muita gritaria né é claro muita gritaria faz mal para os nossos ouvidos é eu só espero pânicozinho sai vai revive 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 o gente tenta ó essa daqui é a nossa última chance se a gente perder para aquele clã esse nível 5 não tem problema ganha